Deu a hora de fugir de casa É, aí tá É porque, mano, eu vou falando, eu vou falando aí Misturando as histórias Várias histórias, mano, aí você vai misturando várias Aí se liga Aí meu pai, pá, me deu essa bike, mano Eu cuidava dela, essa amarela aí Ia comigo pra cima e pra baixo na escola e pá Me levava na escola, me deixava na escola A cachorrinha, ó A cachorra, mano Eu terminava de estudar Na hora que eu saia, ela tava lá no portão Se eu arrumasse alguma treta, mano Ela vinha pra cima, mano Se eu não gostasse de alguma cachorra Algum cachorro fazia pecs Se eu não gostasse de alguém, era pecs, sei lá E tipo, eu nunca ensinei nada Eu só colocava arroz e feijão e água pra ela E brincava com ela Rolava com ela no passo, brincava Aí se liga Aí, pum Tocou a bike, pá, lá Tirando onda, aí minha mãe inventou, mano De comprar um Nintendo Antes de eu ter o meu Play Aí minha mãe foi, comprou um Nintendo Fez um rolo lá Aí ela foi Pegou duas fitas Aí ela não deixava jogar, pôs Ela jogava, só Tua mãe jogava? Igual a minha mãe, então Ela não deixava jogar Ela é o avô, né? É, minha mãe é o avô, né? Aí ela não deixava jogar Aí tranquila Aí uma época ela começou a me deixar jogar junto com ela Aí na época era Tazo Tá ligado? Tazo Aí, mano Minha mãe, pá, foi E deixou eu guardar um dia O videogame E as fitas Nossa, tinha as três fitas Aí foi e deixou eu guardar o videogame as três fitas Aí eu Caramba, minha mãe tá dando moral pra mim Caramba, eu tô deixando eu guardar o videogame Agora eu sei onde tá o videogame Quando eu quiser jogar Só pegar Só pegar Aí ela foi, pá, guardei Aí Um amigo meu lá da rua O Dri Ele tinha muito Tazo, mano Muito Tazo E eu sempre fui competitivo nesses bagulhos de Tazo Qual que é a fita? Aí eu não tinha Tazo Porque pra você ter 30 Tazo Você tinha que comprar 30 salgadinhos Ou senão você bater e ganhar 30 Tazo Aí, mano Eu tava pirado nessa época do Yu-Gi-Oh, mano Aí eu fui, mano Peguei uma fita escondida dela Subi lá na casa dele Falei, Dri Se liga Tem uma fita aqui do Samurai Ele tinha um Nintendo Tem uma fita aqui do Samurai, mano Bora trocar nesses Tazo aí Ah, mano Ele falou Você é louco? Sério mesmo que você tá falando isso? Eu falei, é, sério Bora trocar Ele Bora Aí eu troquei, mano Aí eu dei a fita pra ele Peguei um bolinho de Tazo, mano Ostentação, mano Parecia bitcoins na época Sério, mano Nossa, vou chegar na escola Todo mundo Quantos na mão? Quantos? Tipo, aí, mano Peguei Na hora que eu virei as costas Tô saindo da garagem dele Ele assim, ele Ô Oliver Me empresta um Tazo Eu falei Pra quê? Vão bater, mano Aí eu falei Não Eu ganho de você Falei Duvido Toma Ganhou meus 30 Tazo de mim, mano Perdeu a fita por nada Perdei a fita Perdi a fita e os Tazo que eu fui pegar Aí eu voltei pra casa sem nada Aí, um belo dia Minha mãe quis resolver jogar Oliver, pega lá o videogame Vamos jogar com a mãe Coração já? Coração por bobo Por bobo Por bobo Ô mãe É, eu troquei a fita num Tazo Ela Que? Eu falei Troquei a fita num Tazo Nos Tazo ali Eu troquei a fita num Tazo Mas eu Eu posso Te dar outra fita Ela Não Você não fez isso Agora você vai subir lá E vai devolver pra ele os Tazo E vai pegar a fita de volta Aí eu falei Mas mãe É aí que tá Eu perdi os Tazo também Ela Mano, ela deu um grito, mano Aí ela já queria me bater Já pegou a cinta Eu já saí correndo pra rua Foi e ligou pro meu pai, mano Fala com teu pai aqui Aí meu pai na rua, mano Com a cabeça a milhão Eu só escutei ele falando isso aqui Mano, falando um monte, mano Você vai apanhar quando eu chegar Cuidar Mano Acabou comigo no telefone Eu já tô aqui na rua Fondido E você aí? Se liga Mano, meu pai Acabou comigo, mano Tranquilo Eu já senti que a mão dele saiu pelo celular Assim Pego no pescoço Assim, mano Aí da melhor Tinha uma sopa Sair esbaratinado Fui pra rua Passei a noite na rua Na casa dos amigos Filei a boi na casa dos amigos Tranquilo Aí Chegou a hora de dormir, né? Aí que era Hora 13 Eu falei É onde eu vou dormir Tá ligado? Vou dormir na praça Vou dormir na... Aí tinha a casa do meu vizinho Tava em construção Aí piquei o fundo lá Tinha um monte de ferro velho lá E tinha um... Um... Um colchãozinho Um colchãozinho não Minto Um banquinho de carro De Brasília Aí nisso A cachorra dele dormia junto lá A Lila Aí eu fui, mano Ela gostava de mim Fui abracei ela Usei ela como travesseiro E dormi, parça Acordei cedinho no outro dia, mano Tinha uns moleque lá na cidade Que... Uns caras lá que trampavam Lá na panificadora da cidade Que eles... Dava rosquinha Dava pão Se nós fossemos lá pedir Tá ligado? Aí logo cedo passei Fui, pedi umas paradinhas Pedi uns pão lá e tal Fui na gruta Que tem uma gruta da cidade Com água, água geladinha Peguei os pão Fui, tomei cafezinho Fui pra frente da escola Fiquei curtindo Como se estivesse tudo tranquilo Tá ligado? Isso meu pai procurando Roletando na cidade Me procurando, mano Aí eu ia na... Queria ver o que tava acontecendo em casa Ia na frente de casa pelo pasto E ficava olhando assim Aí minha mãe... Aí eu via minha mãe passando De um lado pra outro De um lado de casa Isso um dia já fora? Isso um dia já fora Aí meu pai... Vai pra cá, mano Aí a gente piquei assim Um dia foi, era sexta Aí no outro dia era sábado Né? Aí eu... Fiquei o dia todo, mano Fiquei a tarde toda Da... 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 Da anterior e... Metade do... Do outro dia E a noite... É... Metade do dia anterior e a noite E a metade do outro dia Aí chegou... Aí meu pai tinha um casamento Pra ir dos irmãos da igreja Aí... Cheguei bem nessa hora, mano Aí eu falei, mano O melhor momento é agora Porque meu pai já tinha... Pude bater na frente Ela tinha colocado palitozinha Gravata, filho Falei, eu vou apanhar o cara Vai meter o Matrix aqui Me batendo De terno, né? Aí ele foi E falou, ó Última vez, tá? Eu não vou te bater Você deixou a gente preocupado Mas da próxima vez que você fugir Fuge a mesma Aí eu... Puta, mano Tranquilo, né? Suave Ela falou, vou comer pra caralho Eu tô indo no casamento Cê é louco